Olá, eu sou José Granado e esse é o podcast Agrotec da Integrada Cooperativa Agroindustrial no primeiro dia do Agrotec. A gente está aqui conversando com ele, o seu Jorge Hashimoto, diretor-presidente da Integrada. Seu Jorge, uma alegria receber o senhor mais uma vez no primeiro dia do evento. O que o senhor tem para contar para a gente hoje? É uma satisfação muito grande estar aqui falando com você, José Granado, no podcast Agrotec e realmente é uma alegria imensa, uma satisfação grande da Integrada estarmos aqui realizando o primeiro Agrotec nessa nova UDP da Integrada que nós adquirimos no ano de 2022, ano retrasado, e nesse um ano e pouco o nosso time conseguiu montar uma estrutura e realizar esse grande evento que é a Agrotec 2024. E pelo que o senhor pôde ver, hoje a gente recebeu os cooperados de Londrina, Arapongas, Mauá da Serra, Açaí e Uraí. Qual que foi a reação deles na hora que eles entraram nessa área tão grande, tão bonita assim, preparada do jeito que ela está? Com os cooperados que eu encontrei, conversei, está todo mundo, todo mundo elogiando o evento, todo mundo até assustado, né? De uma hora para outra surgir esse espaço. Realmente é um local onde nós vamos poder repassar para os cooperados, as tecnologias, e que os cooperados aproveitem o máximo esses três dias de evento, que os cooperados de toda a região de atuação nossa, norte a oeste do Paraná, também de São Paulo, vão estar presentes nesses três dias. E também os nossos parceiros comerciais, né? E a gente agradece o apoio e a participação, que estão aqui demonstrando seus produtos, a tecnologia para os nossos cooperados. Maravilha. Senhor Jorge, a gente vê que com um evento dessa dimensão, a tecnologia tem ganhado cada vez mais espaço dentro da cooperativa. Qual que é a expectativa do senhor em relação à evolução da tecnologia daqui para frente? Olha, é a sétima edição do Agrotec, né? Desde, a gente comparando, desde o primeiro, realmente a gente vê uma evolução muito grande, tanto em produtividade, em rentabilidade dos nossos cooperados, através do uso da tecnologia. Hoje, nós temos um programa de produtividade, que é o nosso PI, integrada, e no ano de 2023, nós tivemos mais de 500 cooperados participando desse programa, que é um concurso de produtividade. Nós tivemos produtividades realmente impressionantes. No caso da soja, o campeão atingiu 260 sacas por alqueire. No caso do milho, milho safrinha, 390 sacas, e no trigo, 225 sacas. E a gente acredita que essa evolução vai continuar através de todas as tecnologias de genética, genética, manejo, que estão chegando a cada momento. E a gente tem também, esse ano, uma área nova, né? Que é a parte de máquinas com os drones, que estão fazendo o maior sucesso, que a cooperativa, mais uma vez, saiu na frente, oferecendo isso para o cooperado. Exatamente. Agora, a pouco, se passando lá na frente, da demonstração dos drones e dos nossos equipamentos de pulverizadores, de plantadeiras, realmente é uma inovação. O drone está chegando, chegando agora, mas daqui para frente, a gente acredita que vai evoluir bastante essa utilização do drone, também na aplicação de produtos para o campo, não só nas culturas de soja, milho, mas também na cultura perene, tem utilidade. E é uma coisa que acredito que vem para ficar. É uma inovação. Eu também, pela primeira vez, voando e aplicando, realmente é impressionante a utilização, a rapidez e também na eficiência, principalmente no período de chuva, o contrator fica difícil para entrar, os pisoteios que acontecem na lavoura, nesse drone não tem nada disso. É só um piloto. E pronto. E pronto. Que bom. Seu Jorge, voltando um pouquinho agora no tempo, a gente está falando de tecnologia, vamos lembrar como era no começo, no começo da cooperativa, quando não tinha nada de tecnologia, era tudo no braço, era tudo no olho, era tudo com a experiência dos agrônomos da época. O que o senhor lembra dessa época? Conta um pouco para a gente. Era uma época divertida. Realmente era dificultoso, mas todo mundo buscando sua evolução. Era um tatorzinho sem ar-condicionado, colherdeira sem ar-condicionado, e as produtividades da soja, eu lembro muito bem na época que, eu sou agrônomo, comecei a trabalhar como agrônomo em 75, e quando a soja começou, começou com mais força na nossa região. Então, falava em produtiva de 80 sacos por alquilho, falava em 100 sacos, era realmente uma alegria. Então, tinha poucas variedades, duas, três variedades de soja, e hoje nós temos muito, muito produto, muitas variedades, de fertilidade, de manejo, então, tudo mudou para melhor. Acho que a evolução do tempo é muito grande. Os próprios agricultores, eles estão conseguindo acompanhar muito bem essa evolução, e estamos hoje à força do agronegócio aqui no Brasil. A gente viu, passeando pelo evento aqui, na cerimônia de inauguração, tem bastante cooperados de mais idade que estão desde o começo da cooperativa até agora. Quando o senhor encontra esse pessoal e relembra um pouco da história do começo da cooperativa, como é que é? Olha, é uma alegria a gente reencontrar todos esses cooperados, cooperados que iniciaram, com a gente, 28 atrás, na integrada, e estão todos firmes conosco, trabalhando e evoluindo, evoluindo no processo. Mesmo com idade, eles estão conseguindo captar e atualizar o seu manejo, as suas práticas culturais, as suas lavouras. Que bom. Porque quando a gente olha para 28 anos, na verdade, isso é muito mais do que duram muitos casamentos hoje, né? A cooperativa, ela tem esse lado de ter um companheirismo maior, de estar mais perto do produtor, né? E o Paraná, ele tem esse traço. O Paraná é um estado que ele é forte no cooperativismo. Eu queria que o senhor falasse um pouco dessa qualidade da cooperativa e do estado também. Bom, o Paraná é conhecido como celeiro do cooperativismo. Só no ramo do agropecuário, nós temos mais de 60 cooperativas. a integrada é uma das mais jovens dentro desse desse grupo e mesmo assim nós estamos entre entre as as maiores, 10 maiores cooperativas do Brasil. No Paraná, a gente está ocupando espaço sexta posição. E isso é é a confiança, né? Dos nossos cooperados. Nós começamos com 28 fundadores, mais no primeiro ano, nós já tínhamos ao redor de mil cooperados e hoje já somos em mais de 13 mil cooperados. É muita gente, né? E a diferencial da integrada é esse relacionamento, né? E como diz na nossa missão, nossa missão é promover o desenvolvimento dos nossos cooperados, né? e também também é preocupação de de tá levando o desenvolvimento para todas as nossas comunidades onde nós atuamos. E dentro desse serviço que nós nós prestamos aos nossos associados, nossos cooperados, o que sempre nós tivemos preocupação é a questão da tecnologia, da produtividade. Tanto é que hoje nós temos um time de mais de 140 agrônomos levando tecnologia aos nossos cooperados só para que eles possam estar sendo mais eficientes, principalmente no cenário que nós estamos passando hoje. Então tem que ser bastante eficiente para superar essa fase, né? E vai passar o mais rápido possível. Se Deus quiser, né? Então é além da tecnologia, questão de produtos que nós oferecemos, São produtos de primeira linha, inclusive testados aqui na nossa UDT, né? Comercial e nas estruturas de recebimento da produção. Ano passado nós tivemos recebendo uma safra record e encheu todas as nossas unidades. Até hoje nós temos um monte de silo, silo bolsa, né? Com produto dentro e com isso esse ano 2024 nós vamos estar investindo bastante, priorizando investimento em nossas unidades de recebimento, nas melhorias e principalmente na capacidade dos nossos armazéns. Então nós estamos aumentando em mais de 200 mil toneladas a nossa capacidade para poder atender cada vez melhor nossos cooperados. Certo. E a gente vê também que a cooperativa, a integrada das cooperativas, elas têm um traço que é bem característico, né? Se ela está numa cidade pequena, numa região ali, ela acaba movimentando toda a economia da região, a cidade cresce ali em volta e se movimenta pelo trabalho da cooperativa. É, o resultado da cooperativa, cooperativa são, o dono da cooperativa são os cooperados. O resultado, uma parte, retorna para os cooperados, né? Em forma de rateio, né? E esse recurso fica em cada local onde está lotado os nossos cooperados e outra parte volta em investimentos e vai estar retornando também para o crescimento e desenvolvimento de cada região. Certo. E a integrada, ela tem também uma outra característica bem peculiar que é o investimento em marcas próprias, né? A integrada tem vários produtos que são pesquisados, são testados e tem sido sucesso de mercado também pelo que a gente tem visto. Sim, ainda a gente considera pouco, nós queremos aumentar o portfólio, né? Número de produtos, mas tudo que nós lançamos, nós queremos lançar com qualidade integrada, né? Com marca forte para que a gente possa estar atendendo os consumidores, né? Dos demais segmentos, não só do agro, mas consumidores em geral. Certo. Hoje a integrada, ela está trabalhando com quais marcas em quais segmentos? O senhor lembra dela, de todas? Olha, nós temos na segmento agro, nós temos Potente Smart, que é o nosso primeiro produto, né? Que é um espalhante e hoje, hoje todos nós cooperados utilizam e com muito sucesso. E nós temos o café cooperado. Esse é famoso, esse é o conhecido. É, quem não tomou pode provar que é um produto de qualidade que todo mundo está gostando. Então, temos a linha de ações, ações PET, né? A Bruce e Hint, as Plendid, né? Para, para, cães e gatos e nós temos rações para todo tipo de animais. Um dos mais importantes para o nosso cooperado que é a semente Safra Super, que hoje os cooperados são elogios pelos cooperados pela qualidade, pela, pela produtividade da nossa, nossa semente. Safra Super, é, nós somos pioneiros e uma, uma das únicas cooperativas que tem esse produto. É isso que eu ia falar com o senhor agora. A gente falou bastante de tecnologia, a gente falou de história, mas a Integrada, ela também inova bastante, ela investe em pesquisa, né? A gente tem a Safra Super, tem a Safra Super, desculpa, tem o biológico que o senhor falou também, né? Então, esse é outro traço, outra força que a Integrada tem no mercado. é também, é, na, na linha dos biológicos, Integrada também foi pioneira em criar um setor pra, pra cuidar desse, dessa área e desenvolver, levar aos nossos cooperados o mix de produto, né? Só o biológico hoje não vai resolver, mas pra utilizar o químico, o biológico, pra, pra, realmente sempre tá pensando na, na segurança, no meio ambiente, que é o, que é o nosso foco. O senhor acha que os biológicos, eles estão entrando numa linha ascendente agora, os cooperados estão procurando mais essa preocupação com o meio ambiente, preservação, é, água também, é uma preocupação agora que ela tá bastante forte. Ah, é a tendência, né? A gente, questão de, meio ambiente, cuidado com o meio ambiente, segurança, sustentabilidade, é, são, são, posições que a cada vez, cada vez mais a sociedade vai tá cobrando e os agricultores também tão conscientes dessa responsabilidade e, por isso, você vê, né, nas propriedades, né, questão da, cuidado com, com a erosão, mata ciliar, né, então tudo isso, plantio direto, toda a área, praticamente 100% da área, praticado plantio direto, então tudo isso é voltado à sustentabilidade. Agora, conta um segredo pra gente, como é que a integrada consegue estar sempre à frente do tempo e um passo à frente de todos, antecipando essas tendências? Olha, não é que nós estamos um passo à frente, mas nós queremos, não queremos ficar pra trás, né, nós queremos sempre estar visualizando o futuro, né, e queremos ter a visão, visão sempre, sempre de, de crescimento, de, de atendimento melhor dos nossos cooperados, e nossa visão é, de referência entre as maiores e melhores cooperativas do Brasil, e esse é, esse é o nosso, o trabalho que pretendemos continuar desenvolvendo. E com certeza nós estamos conseguindo, né? Sim, nosso time está trabalhando forte nisso, buscando a todo momento, né, inovações em gestões, em tecnologia, em, na, na tecnologia agrícola, em tudo, a inovação é importante, mesmo em operações, nas unidades, então, inovação é uma, uma palavra muito forte dentro da integrada. Maravilha. Vamos falar agora de 2024 no futuro próximo, agora. O que os cooperados podem esperar desse ano da integrada? Esse ano do 2024, né, eu, eu disse na, na abertura, realmente, mostra um ano com bastante desafio, Então, nós já estamos, estamos verificando quebras na safra, sim, em todas as regiões de atuação nossa, desde norte, oeste do Paraná, no estado de São Paulo, e também, os preços, estão, preços baixos, e com isso, cada vez mais, os nossos cooperados têm que buscar a maior produtividade, com eficiência, para, realmente, estar superando essa, essa fase. Então, a cooperativa, a integrada, está para apoiar os nossos cooperados, né, e, queremos estar, estar junto, junto, em qualquer momento, na hora boas, em horas ruins. Beleza. Seu Jorge, e para esse ano, ainda, falando dos planos da integrada, o que a gente pode dizer para os cooperados? Vem coisa nova por aí, tem algum anúncio especial, como é que está o planejamento para esse ano? Para esse ano, 2024, como disse agora há pouco, nossa prioridade é investir em nossa estrutura de recebimento da produção, melhorar as nossas estruturas para poder receber com maior agilidade e, também, ampliar nossa capacidade de armazenamento. E, em relação à indústria, nós temos algumas melhorias, algumas inovações e equipamentos, mas, nada, assim, de grande vulto para 2024, que, realmente, é um ano que mostra-se um ano de bastante desafio. Eu conversava com o secretário Norberto Ortigara, antes dele ter a fala dele na abertura do evento, e ele falava para mim que, apesar desse cenário, ele acha que o mercado acaba encontrando o seu lugar de ajeito, de se ajeitar e de conseguir, no final, remunerar os produtores. A senhora acredita nessa ordem? Olha, o mercado, mercado, o mercado, em toda essa fase, a agricultura é feita de ciclos, tem ciclos de alta, tem ciclos de baixa, e agricultor são resilientes, são persistentes, e tem conseguido superar toda essa fase, e não vai ser agora que que o time, os agricultores vão jogar a toalha, muito pelo contrário, acredito que vai continuar sendo mais forte, superar, superar com força, com trabalho, com eficiência, e o mercado vai ajustar no seu ponto, os insumos estão se adequando, ao cenário, então, nós vamos superar essa fase, com certeza. Seu Jorge, muito obrigado, é uma alegria sempre conversar com o senhor, ter acesso a tanta informação, a tanta história, é um privilégio poder conversar com uma figura como o senhor. E eu queria pedir para o senhor deixar um recado para o pessoal que ainda não veio conhecer o DT Nova, e ainda não veio conhecer o Agrotec 2024. Bom, satisfação em toda a minha estar conversando com você, ganado, e o recado que eu deixo para os cooperados das regiões que não estão aqui e não percam. Quem não se inscreveu, corra nessa unidade para se inscrever, que a UDT Nova aqui de Londrina está muito bem preparada para receber e repassar as tecnologias, as informações para todos os cooperados. Muito obrigado, seu Jorge. E esse foi a primeira edição do podcast Agrotec 2024 da Integrada Cooperativa Agroindustrial. A gente se vê logo logo numa nova edição. Até mais!